Um desenho perfeito pode ser beleza. Um desenho perfeito pode ter um papel importante. Mas um desenho perfeito é harmonia. Harmonia com a natureza. Participa na 8ª edição da Vidrala Masterglass. Desenha a melhor embalagem de vidro e poderás ganhar uma viagem ao Salão do Móvel de Milão. Inscreve-te em masterglass.vidrala.com